Vai, 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 vai Vai te canta pro 2D, deixa a 9 vem Paz, vai, 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 vai Uma pá de fita pra eu fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Ativou o alistucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Ela quer roubar, ah, peso que o roxo e xixi na mente 4M lá, F vai, ah, hoje a cidade é pra gente Já saquei a caia em orange, oh, ah, o bico fica em danger, oh, ah Sou mineirinho, te como no cachim, no sapatim, trajadinho de lala Hoje a noite é nossa, gata, nada em peça, hoje tudo voa Tivoli, ah, assumi que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tocar de cem, querendo fazer neném, ah, ah Vase que tomizado, se eu gozei na sua cara, ah Essa bandida fala que é farra, ah, essa mina é tudo meu cenário, ah Tem exceção que as mulher de casa A minha coroa, joguei mansão Joguei na mente, sou campeão Só vi o Gila, o pai vai na canção E o Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revolada Mas o moleque é magnata Vivo ligando pra nada Todo mundo odeia o Wiggy Pipe, ninguém entende nada Um Tadipoche, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade, gostam da intensidade Mas se for pra roubar a cena, vou querer ser igual Ronaldinho, gaúcho, na brisa, o bruxo Elas encostam, querendo uma aventura Noturna, paulista, as capas de revista Na fashion week, me chamando, não tem quem resista O rei pode tirar uma brisa, entra na hidromassagem, baby Pega os sais mineiras, joga no seu corpo E ela sabe que o couro come de verdade E ela sabe que mais tarde é heavy party Várias gatas, várias minas, várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas, todas vão me alucinar O que importa mesmo é hoje, deixa falar O que passou, passou E agora eu vou aproveitar Joga mais de D na minha vida Eu gosto muito, ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu pra essa putaria Dose de blupas tomar No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Por que eu voltar em outro rolê Bola não te fez espuma Esperando a vida Ela quer tolar lá em casa Sabe que é revoada Mas boneca é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Minha amizade é a minha Uma vida com tudo de melhor Rio em mansões Mais de onde vinha tanto dinheiro Que monstros aquáticas à disposição É o DJ M1 É o DJ M1 Chega no pé subalde pranteado Clima da noite a caixa de surpresas A bitch pede sexo do lado Joga em cima aquela Z de princesa E a cereja do bolo vem de fato Passo a passo pra farturar na mesa Acautela mediante meus atos Me remete a lembrança de certeza Acelera na veira Maneira e dispara Na cara dos cara Frieza No peleco a bandida bolada Na vila avisando a condição irá Deslumbrada nas para da cara Não para de falar do quanto ela almeja Da ralé me relembro De uns fatos bolados Eu não te vi lá Johnny na conta bancária Beat que é o meu patrimônio Sou pelas comunidades Modelando meus neurônios Mantendo foco no sonho Navalha deixa o talento no moço Tesoureiro na contagem das onzas Acautela, batalha, vira com o tempo O que era miragem vou tirar onda Nós é chum, nós é chefe Causa muito, gera espécie Pra gata não classia Realizando o desejo Tipo shake seu banca Ela cede e pede pro botão Nós é chum, nós é chefe Causa muito, gera espécie Com a gata não classia Realizando o desejo Tipo shake seu banca Ela cede e pede pra eu botar sem dó Joga na vila ro-ró Desentocando a beira Desenvolvendo a maneira certa Tá de ronca sem dó Cego na colheira é só Fartura na beza eu tô Vivendo, aprendendo a ficar velho Eu adivinha tanto dinheiro As medicações levaram a polícia Do Rio de Janeiro Acesse na vida Ae, Guinfanksono Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Eu sou um ostentador Gosto de gastar com as gatinhas Gosto de fazer minhas festinhas Isso é crime, é ruim Acho que nós não tem certeza de nada A única certeza que nós tem É que quem tá pagando tá dormindo Gastei mais de 300k Isso só nessa noite Pode acabar o mundo porque eu faço história Hoje eu vivo pra caralho, né Modelo fotos Só vem com a minha parte Traz a gata e traz as folha Revoca Claro, cê tá convocada Ajuda Faz a fila e vem as quatro Procura Hoje nós tá desse lado Festa, modelo, peito certo Pra dar nada errado Achou que era festinha do NJ Mas é do magnata De gola em gola em tacinta Se elas ficam peladas Hidromassagem recheada De siliconada Vai ter disputa Olimpo pra elas Como tem que ser Esse é meu instinto Essas que é do job Não merece meu sorriso Eu tô valendo mais Que esses comédia sem destino Gastando dinheiro Na balada de granfino Troco um papo Cê não viu que eu tô trampando De segunda a domingo O SP tô bagunçando Rola com a quadrilha E fala mal dos boy Que não viveu nossa vivência Porque nós é nós Cafeta da mídia É o olde lá Roucando com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida Virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevetina Cafeta da mídia É o olde lá Roucando com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida Virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevetina Revoca Claro cê tá convocado Ajuda Faz a fila e vem as quatro Procura Hoje nós tá desse lado Festa modelo Pente certo Pra dar nada errado Revoca Claro cê tá convocado Ajuda Faz a fila e vem as quatro Procura Hoje nós tá desse lado Festa modelo Pente certo Pra dar nada errado Atriciada Fecha o link Tá com os bigodão da leste Rebe, fuma e transa Curti muito e se divente Arroial manda no vinho Quem pagou caiu por sete Minha conta bancária Aparecendo um CPF Tropa do soneg imposto Rico e nada declarado E menos de 18 Já não vim aposentado Eu chamei as puta pra casa Que o puteiro tá brecado Uma de cada cash em café Tá profício é fato E duas cavalana de quatro Na minha cama gemendo Fala que ama Enquanto sua amiga me mama E menor ri da zona Manda o pix Cai seu preço Cê fala que me deseja Acompanha a onda Chupa e senta a chapa dona Ou as faz viraçana E cê já abre um sorriso Sabuga essa granona Puta molhou minha cama Vai ser cacete dobrado Pra cobrar o prejuízo Revoca Claro cê tá convocado Ajuda Faz a fila e vem as quatro Procura Hoje nós tá desse lado Festa modelo Pente certo Pra dar nada errado Revoca Claro cê tá convocado Se tem eu voada tem eu Se tem eu tem prostituta na peça da liderança Tem essa e vai vir mais uma Os amigos sete e um Os que joga no tigrinho Não rende assunto nenhum Que quem pagou tá dormindo E só joga glock pro alto E já manda o bag pra cima Com os amigos de São Paulo Tem cachaça e muita mina É que ela... Afe Maria, tinha que ser o senhoria O que é que eu faço? Afe Maria, afe Maria, afe Maria, afe Maria Tô com o bairro Olha quem tá passando, já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda, grava mais um, joga na net Se o fudo cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é, na picada de véio Come quieto e não tá perto Sem pra não passar, vá Do que sei que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ana, né? Que faz a vibe, ela acerta e relaxa Tem um ventinho na caixa Fica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite caro, nós já vai planejando Foi cheirosão com cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o fudo cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de pé Come quieto e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra cana No que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferos Aê, Gui, funk, sono Ativou o modo chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Deixa o cavalo correr Pra nós xaviar Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar lá E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Relaxa, cativante A vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa Sonho das princesas Eu passei de perdão Ela vistou de longe O tábvio pra arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores Eu passei de perdão Ela vistou de longe O tábvio pra arrasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Onde quer e bom Pra quem não queria Que as menores Que tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa a maldade Deve tá se exibida Deve tá se exibida Deve tá se exibida E tá com celebridade Só oro no pescoço Seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro Já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio Pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo Piscina e as melhores garrafas E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa a maldade Deve tá se exibida E tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha Sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então me achar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha Sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Só pra confirmar Vou passar de conversível Sei que vai lembrar Quando cê me dá banada Eu jogo do chão pras puta Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltrato as malucas Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe Que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela esposa Não é Porsche Mostra o que você sabe Fazer Vai Que todo mundo sabe Que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela esposa Chilo de coco tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente Às vezes Nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo Pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando o frete Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor Pra você Mas na cama Eu deixo um pouco Se saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio Ela me usa e não abusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Me procuro, na madruga, sou da rua, não me acha não Me procuro, na madruga, sou da rua, não me acha não Olha mais isso aí, muito dólar tá se convertendo Na favela eu vi, já sofri por isso os teto mesmo Eu não me convenci que essas loucas se jogam com força O adiantão de meca, trouxe as cordas que o clipe é na zoa Tô pra ter um fim de tá de amor, vivendo a vela Nem vai se exibir que isso aqui já é atitude certa É vida demais quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite, é só te ama, quer quem conta a vela E tem que ter dinheiro, pra comer essas mina lindas que cobra 10 caras Fogo no ponteiro, já me olham diferente de um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Eu sei que é complicado, vivo num loop infinito Vida de artista é foda, de um dia já não durmo em casa Como que casa, meu caso é cosnota Muita fofoca, já deu minha cota Eu tô partindo pro chão na Europa Modelo maloca, coração na sola Solucitando o cadáver das nove Aquisição, premonição Várias funções, nós destrava na noite 7, 7, 21, a namorada Satisfazendo os desejos de hoje Os caras penulte, protagonista da fama Nós é os caras do momento Prega o jeito que elas gostam Fato se joga, joga pra nós jogar dentro Se eu te trombo, eu vou subir seu voucher Gosto as adanália, hoje brota por menagem Num rapê do look, eu vou tá junto com o Gabê Já sabe qual que é a boa Se eu te trombo, eu vou subir seu voucher Gosto as adanália, hoje brota por menagem Num rapê do look, eu vou tá junto com o Gabê Já sabe qual que é a boa Eu sei que é complicado, vivo num loop infinito Vida de artista é foda, de um dia já não durmo em casa Como que casa, meu caso é com as notas Muita fofoca, já dou minha conta Eu tô partindo pro show na Europa Modelo Marroca, coração na sola Solucitando o cadáver das nove Aquisição, premonição Várias funções, nós destrava na noite 7, 7, 21, a namorada Satisfazendo os desejos de hoje Os caras penulte, protagonista da fama Nós é os caras do momento Prega o jeito que elas gostam Fato se joga, joga pra nós jogar dentro Se eu te trombo, eu vou subir seu voucher Gosto as adanália, hoje brota por homenagem Num rapê do look, eu vou tá junto com o Gabê Já sabe qual que é a boa Aê, quem fã aqui, sono? Ativou uma do chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Caio Mix Caio Mix Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Girl O jeito que ela faz É Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Marga no meu jeito Daqui a pouco eu passo aí Que te pega no talento Que se ama ou menos Que gozo De pé me enchei de ouro no pescoço Jantar no terraço No dia chuvoso Mil vezes pedi um cara que preste Papai Noel passou em casa várias vezes Na primeira até recusei Na segunda interessei Na terceira já aceitei Não para Desce me olhando Menina abusada Meigata Contrai a minha mente O jeito tão diferente Por isso que por você Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Bandida sensual Corpo escultural Ela pega um bronze Diz que ama o litoral Vivi em Arraial do Cabo Pegando o seu bronzeado Ela é bonita Negra rica Já foi pra Ibiza Mas prefere as noites paulistas Bebe até umas horas Que é o reizinho da gringa Vive de marola No Tik Tok Ela ginga Oh Ela mandou o exotário se fuder E disse que agora Seu momento é de viver Que vai me dar gostoso Porque eu fiz por merecer Devei ela pra pipa E sabe que o carnaval vai ser Jureirei Jureirei Devei ela pra pipa E disse que o carnaval Jureirei Jurei Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domingo Posse toda Desabilitado Entorpecido Na cidade Tipo americano Ouvindo love song Fumando um ice Do bom Loite tá linda Pra fazer um peão Clima tá padrão Deixa acontecer No terraza Jantar Espera que eu já já Tô chegando aí Baby girl Baby girl Baby girl Baby girl E ela fica Boladona Quando eu saio de casa É que quando eu tô na ponte O tempo tipo Não passa Imaginei Tu na suíte Essa lua É cavala Sozinha A luz da lua Minha mente Crasa Amor Desculpa Onde eu tava ali Mas já tô Inaí Pra gente Curtir Lá no regente Meu show Ela sabe Vem Eu sou Vagavundo Conquistou Vai virar O meu Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Me liga Me chama de seu Quer se envolver na minha vida Mas te falo Não é fácil Desse jeito Cê complica A vida melhorou E agora se aproxima Seca a fragança Te atinge Se eu passo Ela olha Apaixona No requinte É das notas Que ela gosta E eu passo É o seguinte Vem se senta E sai bola Eu não lembro de você Quando nota E um ano Quem quer sentar Então senta Acende o ácido Esquenta Hoje é você Não acorda Cavalona desse jeito Me acabou Acende o ácido Então senta Acende o ácido Clima Esquenta Hoje é você No meu quarto Cavalona desse jeito Acabou Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Baby girl O jeito que ela faz Cavalona demais Contrai Domina Posse toda Aê Guimfokson Ativou Uma do chucro mesmo Lançou Mais uma bomba Ave Maria Nóis é debuchado Nós joga na cara do estado Fui enquadrado O polícia ficou impressionado Pelo poçante Que quem conduzia Era o favelado Ele desacreditado Eu fui liberado Fui pra favela Onde a molecada me espera Mais tarde tem festa Já mudei o cash das perversas Champanhe na água Elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam E nós tem o que elas prezam Viva sim Entre loucuras Entre farturas Vida tem fim Mas isso não me assusta Sem plante fechadão Coração Fica milhão Na fuga Nós tuxa Nós traga O beck da pura Viva sim Entre loucuras Entre farturas Vida tem fim Mas isso não me assusta Sem plante fechadão Coração Fica milhão Na fuga Nós tuxa Nós traga O beck da pura Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria Tinha que ser o georia Nós é debuchado Nós joga na cara do estado Fui enquadrado O polícia ficou impressionado Pelo possante Que quem conduzia Era o favelado Ele desacreditado Eu fui liberado Fui pra favela Onde a molecada me espera Mais tarde tem festa Já mudei o cash das perversas Champanhe na água Elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam E nós tem o que elas prezam Viva sim Entre loucuras Entre farturas Vida tem fim Mas isso não me assusta Sem plante fechadão Coração Fica milhão Na fuga Nós tuxa Nós traga O beck da pura Viva sim Entre loucuras Entre farturas Vida tem fim Mas isso não me assusta Sem plante fechadão Coração Fica milhão Na fuga Nós tuxa Nós traga O beck da pura Afe maria Tia que se o senhoria Tem fuga O beck da pura O beck da pura O beck da pura O beck da pura